Chegou a hora de você mudar de vida, morar bem, com a ajuda da Ferrari e Ramos Imóveis. Aqui ao meu lado, Ramos, nós estamos no Flowers Residence. Conta pra gente desse apartamento incrível. Isso aí, Fernanda. É maravilhoso o empreendimento, tá pronto pra você morar. Uma única torre, apartamento de 72 metros, 3 dormitórios, sendo uma suíte, uma ou duas vagas. Vantagens pra você, viu? Além de tudo, a área de lazer é completíssima. É magnífica. Corra pra cá e visite o nosso apartamento modelo, tá? Pra você conferir tudo que a gente tá falando pra você. Exatamente. Olha, aproveita que são as últimas unidades com preços promocionais a partir de quanto, Ramos? A partir de 320 mil, 20% de entrada e o saldo financiado com o Bradesco. É ou não é a sua oportunidade pra mudar de vida? Então aproveita, entre em contato com a Ferrari Ramos, né? É isso aí. Estamos aqui com o stand de vendas aqui no próprio A Torre, tá? Pra poder mostrar pra você esse magnífico empreendimento. Endereço? Avenida Otávio Braga de Mesquita, 348. Telefone? 4965-8100. Bom, incorporação? Incorporação RWL, empreendimentos. Construção? Zion, engenharia. E vendas? Ferrari Ramos Imóveis. É isso aí. Aproveita, é a sua chance de mudar de vida.